E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, só que teve um problema muito sério aqui em casa. Isso mesmo, vocês viram pelo título aí que aconteceu um problema aqui em casa muito grande. Eu saí com o Cruze, fui lá no centro pra resolver algumas coisas. Eu peguei, cheguei do centro e falei assim, mano, vou dar uma olhada na câmera de segurança pra ver se não tá acontecendo nada, se veio alguém aqui em casa. Falei, vamos dar aquela olhada na câmera de segurança que a gente acabou de colocar. Eu ajustei ela ali certinho e, mano, aconteceu um negócio muito sinistro, muito sinistro mesmo. Tentaram entrar aqui dentro de casa, isso mesmo, tentaram arrombar o portão de casa e a câmera de segurança pegou tudo. E, mano, eu fiquei passado com isso que aconteceu, fiquei passado mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o vídeo dessa tentativa de invasão que fizeram aqui em casa. E, mano, provavelmente é o namorado da interesseira. É, é aquele corno mesmo, o namorado da interesseira. Mano, é muito idêntico a ele. A câmera, infelizmente, não tem áudio. Eu vou tentar dar um jeito de colocar um áudio nessa câmera pra gravar os áudios, porque ficou mudo o vídeo, né? Fica mudo, não tem microfone. E, tipo, mano, minha mãe, na hora que ela vê isso, ela vai ficar muito assustada. Minha família inteira vai ficar em choque, porque, mano, as imagens são muito fortes. Então, toma cuidado aí, você que é novinho, porque as imagens são meio fortes, assim, e o negócio tá sinistro. Tá sinistro. Aqui em casa, o negócio, ultimamente, anda muito cabuloso, mano. Anda zoado as coisas aqui. E, bom, vamos lá pro computador agora e eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Lembrando, galera, quem quiser uma camiseta igual essa aqui, você encontra no primeiro link da descrição, lá no meu site, loja021.com.br. Lá também tem os moletons do canal, que tá muito top. Então, acessa lá e garante o seu que tá, mano, tá chave demais as camisetas e as blusas do canal, beleza? Bom, vamos lá pro computador, então, pra gente ver esse vídeo que, mano, eu tô em choque, ladrão. Sério, eu tô em choque. Vamos lá, que vocês vão ver comigo. Bom, galera, então, vamos pra parte que ele aparece ali na frente. Vocês vão ver tudo que aconteceu, mano. Se liga, velho. E lembrando, quem não foi inscrito no canal, já se inscreve aqui, beleza? Se inscreve aqui no canal, agora, beleza? Tamo junto. Olha lá, chegou. Tá olhando pra um lado, olha pro outro. Tá tentando abrir o portão, tá puxando o portão. Bateu uma palminha, ele tá achando que ele é do correio. Olha lá, batendo palma. Vai chacoalhando tudo o portão, mano. Sorte que ele não quebrou nada do portão. Só a caixinha de correio que vocês vão ver que depois ela cai, porque ele bicuda tudo o negócio. É ridículo esse cara. Olha lá, tentando puxar o cadeado. Tá tentando puxar o cadeado. Meu Deus do céu. Olhando os cantinhos do portão, ver se ele acha algum canto ali, ó. Olha lá, tentou enfiar o braço ali no canto. O cara é raquítico, mas não é tanto, né, filho? Olha lá, tá de olho. Arrancou o negócio ali. O que é aquilo ali que ele arrancou? Uma serrinha? O cara arrancou uma serrinha do bolso, mano. Vou morrer, galera, e não vou ver de tudo ainda. Olha lá. Sacou o negócio ali, grande, e tá batendo. Tá batendo. Não sei o que ele tá tentando fazer ali. Tá batendo o negócio. Tá tentando quebrar, né, a parte que trava ali, a fechadura. Continua batendo, mano. Olha lá. Tá pensando na vida? O que é que eu faço? Ó, passou um carro ali na rua. Disfarçou. Bicho vagabundo. É ligeiro ainda. Disfarçou o carro. Passou reto. Vai ir puxando tudo do portão, mano. Eu pensava se esse cara entra, velho. O que é que ele ia fazer aqui dentro de casa, mano? Vai tentar pular. Tentou pular. Não dá pra ver a parte de cima da cabeça dele, mano. Toma, trouxa. Toma. Vacilão mesmo. Mano, que cara burro. Burro. Burro, burro, burro. Tentou pular o portão ali. Caiu. Acho que ele caiu de mal jeito no pé. Vamos dar um replay. Caiu mesmo, ó. De mal jeito, ó. Foi de mal jeito que ele caiu, ó. De jeito que ele caiu, só jogou a perna pra cima, fi. É muito burro, mano. Esse namorado é interesseiro. Além de cor. É burro. Ó lá. Machucou as costas, ó lá. Olha. Pilantra, mano. Tá chutando o portão, velho. Olha. Dando tapa no portão. Ficou bravo. Agora a culpa é do portão, então. Delicianta. Continua chacoalhando tudo o portão, galera. Que zoado. Ó lá. Bicudou o portão. Olha lá. Entortou a caixinha do correio, mano. Deixa a minha mãe pegar ele que ele vai ver. O que ela vai fazer com essa caixinha do correio. Olha lá. Passou um carro. Disfarçou de novo. Olha pra um lado. Olha pro outro. Ninguém para também pra ajudar, né? Pra perguntar. Ô, tá acontecendo alguma coisa aí nessa casa aí? Por que você tá chutando o portão, cara? Ela voltou com a serrinha dele. Ele tá achando que ele vai conseguir serrar o cadejado, mano. Tentando serrar, tentando serrar. Não vai. Olha lá. Tá batendo. Agora pegou. Parece uma chave. Sabe aquelas chaves de roda que ele tá na mão? Eu acho que é uma chave. Porque, tipo assim, é um negócio grande, sabe? Olha lá. Tá batendo. Tá batendo. Ele tá achando que ele vai conseguir abrir. Puxando o portão de novo. Olha lá. Ele puxa o portão. Chega meio que entortar assim, ó. Mas não abre. Tô protegido por Deus, meu amigo. Aí você não vai entrar, não. Olha lá. Doendo o portão de novo. Não sabe nem mais o que faz. A serrinha não funcionou. Bicudar também não rendeu. Tentar pular se deu mal. Olha lá. Dando tapa no portão. Nossa, mano. Olha aí a bicuda que ele deu. O portão chegou a descarrilhar ali. Parece. Ah, pegou os negocinho dele, ó. Olhou pra um lado. Olhou pro outro. E vazou. Mano, que cara pilantra. O cara pegar e bater no portão daquele jeito. Tentar fazer isso. De entrar na casa de alguém, mano. Com certeza. Pra fazer o mal ainda. Isso é muito escroto. Muito ridículo, galera. Ao meu ver. Isso aí não tem cabimento no negócio desse. Um cara desse merece ser encontrado na rua e, ó. Tomar uma chibatada, né? Merece pegar e colocar o ouvido dele no escape da XJ. E cortar giro. Pra ver o que que acontece, meu Deus. Bom, não sei mais o que que eu faço, mano. Eu tô ficando com medo. Minha mãe, na hora que ela ver isso, ela vai ficar em choque. Ela vai ficar com muito medo. O portão ali, tipo assim, parece que tá tudo inteiro. A única coisa que eu achei estranha na hora que eu cheguei foi a caixinha do correio. Tá meio de lado assim, sabe? Vocês viram que na hora que ele chutou, parece que a caixinha do correio deu uma caída. Então, isso aí foi a única coisa que eu reparei. Mas daí eu fui ver a câmera de segurança e encontrei esse vídeo, mano. Isso foi bizarro, vai. Bizarro. Vocês viram o jeito que foi? O negócio foi sinistro. Eu não sei mais o que que dá pra fazer, tá ligado? Porque esse cara aí, mano, ele tá me perseguindo faz tempo. Desde aquela vez que a gente devolveu a namorada dele pra ele. Eu não tenho culpa. Se a namorada dele era mó interesseira, né, mano? Ela até andou na Mercedes depois que vocês viram. Então, fi, eu não tenho tanta culpa assim, né, galera? Pro cara tá bravo desse jeito. Tá bom que ele tava me pedindo lá os 5 mil reais e tal. Que ele queria que eu apagasse o vídeo. E depois eu marquei de sair com ele. E acabei deixando ele lá no hospital abandonado. Mas grandes coisas. Não tem necessidade do cara chegar no portão de casa e fazer aquilo, mano. Vocês lembram que aquela vez ele já mandou um moleque vir aqui em casa e o cara invadiu. Sorte que era um trouxa, tá ligado? Eu esqueci o portão aberto aquela vez. E, mano, o cara entrou mesmo, velho. O cara tava entrando dentro de casa. Eu peguei e tentei acertar uma ovada na cabeça dele. Que acertou na porta e voou gema na cabeça dele. Do mesmo jeito, se deu mal. E, mano, isso aí é muito zoado. Muito zoado mesmo. Bom, eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham. Deixem a opinião de vocês. Eu sei que tem uma galera que não curte que eu trago esses vídeos aqui no canal. Mas eu peço desculpas porque muita gente pede atualização do que acontece na minha vida. Muita gente pede atualização do que acontece na minha vida. E isso aí, mano, é parte dela na série da minha vida aqui que anda acontecendo, entendeu? Então, se você gosta, deixa o like aí. Se você não gosta, deixa o like também. Ou então nem assiste, entendeu? Porque eu sei que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É, mas é uma bagunça, né? E, bom, galera, então vamos encerrando por aqui. Lembrando, quem quiser uma camiseta dessa aqui, ó, do canal, você encontra no primeiro link da descrição. Vai lá, acessa a sua, envia pra todo lugar do Brasil. E chega muito rápido. Lembrando que também tem os moletons e as camisetas. Tem moletom e camiseta. Tem pra todos os tamanhos. Ah, e lembrando, tem moletom PP. Esse moletom PP é pra você que tem, tipo, 10 anos de idade, 12. Então, esse moletom PP tá muito top. Vai lá, pede pra sua mãe, garante o seu. Que tá chave demais. Zero, 21. Louco da cabeça. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau